No espaço aéreo brasileiro são registrados milhares de voos diários, segundo o DCEA, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. E todas essas operações precisam ter um plano de voo aprovado pelo CGNA, o Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea. Até o ano passado, os pilotos tinham que se deslocar até uma sala AIS para entregarem o plano de voo e aguardar aprovação. Mas desde o fim de 2017, os pilotos contam com uma nova ferramenta que vem facilitando todos os procedimentos. É o aplicativo FPLBR, como explica o Tenente Coronel Arraes, que participou da elaboração da ferramenta. Ele promete levar mais facilidade para o piloto. Foi o primeiro aplicativo operacional do Comando da Aeronáutica e com isso a gente tem uma expectativa muito grande que outros aplicativos, não só na área de envio de plano de voo, mas de outros serviços também sejam implementados ao longo do tempo. O objetivo do aplicativo é atender as necessidades dos pilotos, em especial a mobilidade. O aplicativo permite apresentar um plano de voo de qualquer lugar, de maneira prática e segura, utilizando apenas um smartphone. A interface do FPLBR disponibiliza ainda a consulta de plano de voo completo e simplificado, além de mensagens de atualização relacionadas à modificação, cancelamento e atraso. Outra funcionalidade é o recebimento de notificações sobre aprovação ou reprovação das mensagens enviadas, e possibilita também ao usuário fazer o gerenciamento de dados pessoais e permite a interação dos pilotos com órgãos fiscalizadores, como a NAC e Infraero. Ele consegue, através do smartphone dele ou do tablet da residência dele ou de qualquer lugar que tenha acesso à internet, preencher o formulário de plano de voo por essas ferramentas e submetê-lo às críticas necessárias para que haja aprovação e ele consegue acompanhar o status da aprovação do plano de voo em tempo real, de uma maneira prática e simples. O FPLBR já ultrapassou a marca de 15 mil downloads e está disponível na Apple Store e no Google Play.